O Olho Sereno Baili Shoyue Os outros guardas da Grande Muralha conhecem Baili Shoyue como o atirador mais preciso do regimento. Além de um ótimo cozinheiro, quando era pequeno, ele foi separado de Baili Shoyue, seu irmão, durante um ataque de bandidos à sua vila e sempre se culpou por não conseguir protegê-lo. Por isso, ele aguarda na Grande Muralha, na esperança de que um dia possa se reencontrar com seu irmão mais novo. Baili Shoyue é um atirador de longa distância com grande capacidade ofensiva, causando dano letal num piscar de olhos com a ajuda de seu olhar aguçado, disparo preciso e sua alta capacidade furtiva. Baili Shoyue usa um rifle de precisão. Ele é o único herói do Rift que consegue converter chance de cunhar em dano base, deixando seus ataques básicos extremamente fortes. Fora de combate, ele ganha furtividade e velocidade de movimento ao se aproximar de terrenos naturais. No modo furtivo, ele não pode ser alvejado por habilidades que exigem um alvo, mas perde a furtividade ao receber dano. Ao entrar no modo furtivo, preste atenção em seu posicionamento para evitar dano. Baili Shoyue fica atento aos inimigos. Ele posiciona um dispositivo de reconhecimento que pode ser utilizado periodicamente. Até três podem ser armazenados e posicionados. Os dispositivos perdem a função quando ativados por heróis inimigos. E essa perda é ainda mais rápida quando diversos heróis inimigos os ativam. O alcance aumenta de acordo com o nível da habilidade. Ao ficar imóvel, Shoyue ganha um acúmulo de cilada por segundo, adquirindo perfuração física. O efeito pode ser acumulado até cinco vezes, ganhando mais dano a cada acúmulo, e desaparece gradualmente quando o herói começa a se mover. O efeito de perfuração física se aplica à habilidade 2 e ao ataque básico, e com todos os acúmulos, causa uma quantidade considerável de dano até mesmo a tanques. Baili Shoyue usa sua habilidade 2 para pressionar inimigos à distância, podendo armazenar até três cargas. Ele dispara na direção alvo e, ao acertar, causa dano, lentidão e o efeito grave ao alvo. Inimigos com vida baixa não conseguem escapar de sua mira. Há vários jeitos de atingir 100% de precisão com Baili Shoyue. Um deles é disparar antes que as quatro linhas se tornem uma, e quando os ângulos da habilidade 2 cobrirem o inimigo. Outro jeito de garantir um acerto é desfazer um ataque básico seguido da habilidade 2 quando o inimigo estiver bem próximo. Como as linhas de mira da habilidade 2 são visíveis para os inimigos, tente mirar para trás antes de disparar ou mover a mira para confundir os inimigos. A Suprema é a habilidade de deslocamento e fuga do herói. Ele salta na direção oposta ao disparo, causando dano físico e lentidão ao alvo atingido, e aumentando a própria velocidade de movimento por um curto período após o salto. É possível utilizar Flash para alterar a direção da Suprema, garantindo alta mobilidade ao Baili Shoyue. Ao confrontar inimigos próximos, Baili Shoyue pode desferir um ataque básico. Depois, a habilidade 2 e a Suprema, para se distanciar enquanto causa dano. Esse é um combo de dano instantâneo muito comum do herói. Primeiro, Baili Shoyue deve desbloquear a habilidade 2. Depois, entrar na rota com a furtividade da passiva e alcançar os arbustos em frente à torre inimiga. Quando o inimigo começar a eliminar tropas, use o ataque de curto alcance da habilidade 2 para causar alto dano instantâneo e abatê-los um a um. Também é possível utilizar o alto dano da habilidade 2 para limpar uma rota ou pressionar inimigos de longe no modo furtivo. Depois do nível 2, Baili Shoyue pode colocar dispositivos de reconhecimento nos arbustos, perto do rio ou das feras espinhosas inimigas. Nessas posições, eles não são ativados com facilidade e dão uma boa ideia da movimentação inimiga. Após desbloquear a Suprema no nível 4, Baili Shoyue pode destruir rapidamente as torres inimigas com o dano de ataque básico e o seu longo alcance. Quando conseguir uma boa vantagem na rota inferior, ele deve se dirigir à rota do meio e colocar um dispositivo de reconhecimento perto do rio para permitir que os outros tenham a ideia da movimentação inimiga. Depois, usar a habilidade 2 para pressionar inimigos antes de entrar na selva com os colegas de equipe. Antes das lutas em equipe, Baili Shoyue deve aproveitar a visão concedida pela habilidade 1 e o longo alcance da habilidade 2 para pressionar inimigos. Quando a luta começar, tente tirar vantagem dos ataques básicos e do alcance de ataque para eliminar inimigos. O herói também pode agir como um assassino de emboscada e se esconder atrás da torre inimiga, causando muito dano aos heróis na retaguarda. Depois, ajudar os aliados a destruir as torres. Quando o vírus inimigo se aproximando, use a suprema de Baili Shoyue para causar lentidão a eles e fugir sempre que necessário. Se estiver em desvantagem numa rota, use seu dano instantâneo para incapacitar o principal causador de dano inimigo nas lutas em equipe. Assim, seus colegas podem focar em limpar a rota e impedir o avanço dos oponentes. Tudo o que eu preciso é um alvo. A única boa razão para se empunhar uma arma é para proteger aqueles que amamos.